Um engavetamento na MG 120 entre Goiânia e São João Evangelista, um caminhão baú, ele apresentou problemas mecânicos e aí parou na pista. Aí, a Alessandra que chega com mais informações. Ei Alessandra, dependendo do jeito que para, se não sinalizar, hein? Meu Deus! Pois é, Nico, e de acordo com o motorista que dirigia esse caminhão, não deu tempo nem mesmo de ele descer para sinalizar, para falar ali que havia problema mecânico no veículo dele. E um outro caminhão que seguia no mesmo sentido acabou colidindo aí na traseira desse veículo, ocasionando então esse acidente. Nessa estrada que liga a cidade de São João Evangelista e Goiânia, esse caminhão que estava parado, ele seguia para a cidade de São João Evangelista. O outro caminhão, ele seguia também no mesmo sentido, que foi o caminhão que se chocou. O motorista do caminhão que se chocou, ele foi atendido pelo corpo de bombeiros, foi encaminhado ao hospital e as informações iniciais são de que ele passava muito bem, que estava tudo tranquilo com ele lá, que não foi nada grave. Esse homem disse que ele até tentou evitar o acidente, mas não conseguiu. Quando ele viu, o carro estava muito próximo e ele não conseguiu desviar. São essas informações iniciais que nós temos a respeito dessa ocorrência. Nico, é contigo. Enquanto você falava, Alessandra, a imagem é clara ali, né? Uma pista que não tem acostamento. É impressionante esse trecho, né? Sem contar, toda sinuosa, né? É curva, ó, tem curva nessa estrada aí, que dá para você ver a placa, está curvando aqui, dá para você enxergar a placa do seu carro lá atrás. É, tamanha curva você vai virando assim, você entendeu? É. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Muito perigo nessas, ainda mais à noite, né? É.